Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou dar a continuidade da parte 2 aqui da Avenida das Palmeiras, né? Fiz a parte 1, vou dar continuidade no vídeo, tá? Espero que vocês gostem, se inscreve no canal, deixa o like aí, tá? Muito obrigado gente, a todos que se inscrevem, a todos que estão dando like, comentando E também gente, acabei que estava ali sentadinho tomando água ali E encontrei a dona Ana Cleusa, né? A nós inscritos aqui do canal, tá? Tem aqui uma fotinha que eu tirei com ela aqui Muito obrigado, tá? Dona Ana Cleusa, que Deus possa abençoar a senhora Pelo carinho aí, pela incentivação de continuar a fazer vídeos aqui no canal Pra vocês, isso dá uma motivação a mais, né gente? Pra gente, pelo carinho que vocês tem com a gente, né? E isso aí gente, muito obrigado mesmo de coração Eu só agradeço, tá gente? De coração mesmo Que Deus possa abençoar a todos vocês, tá bom gente? E é só gratidão mesmo, tá gente? Bom pessoal, no vídeo que eu fiz Tinha parado aqui, né? Tinha parado aqui o vídeo E vamos estar dando continuidade aí no vídeo, né gente? Vai ser a parte 2 do vídeo Pra vocês aí, eu vou estar Fazendo aí, tá? Tem aqui, ó Paróquia E vamos estar dando continuidade aí, né gente? Vamos atravessar aqui rapidinho Eu não sei nem até a que ponto ela vai aí pra baixo aí Mas vamos ver aí, né gente? É matar a curiosidade aí Mas é uma avenida muito bonita, gente Aqui no bairro de Arrem Diamante Açaí aí, que nem é Gente, eu tô com muita vontade De parar de comer açaí com farinha Nossa Açaí com farinha Meu Deus do céu Paranense, eu topei uns paraenses aqui, gente Esses tempos agora Eu tô topando muito paraense aqui no Maringá E... Nossa, gente É assim Conversar com os paraenses é É nem já A conversa A fala logo é das comidas Parece que é uma coisa assim que A fala logo é das comidas, gente Porque não que a comida aqui do Paraná Seja ruim, gente É porque o tempero do Pará é mais forte Os temperos de lá é muito mais fortes Então É diferente, é diferente Maringá é uma cidade muito bacana Bonita, né, gente Assim, com essas ruas de larga Lá na minha cidade, lá, gente Quando eu for lá Um dia que eu for lá Eu vou mostrar para vocês Como é as ruas de lá Para vocês verem É muito estreita Não tem esse negócio de uma mão Assim, outro vai na outra mão Tipo assim Um vai, outro desce Outro salvo Tudo Tudo na mesma mão Não tem, gente É, gente O que eu estou fazendo o vídeo aqui Mais bom é descer, né Depois que eu tenho que subir de volta Para mim Porque eu deixei a bicicleta lá em cima, né E aí tem que voltar de novo Se você gosta desse tipo de vídeo Já se inscreve aí no canal Deixa o like aí Para estar nos fortalecendo aí Mais e mais, tá, gente Muito obrigado aí A todos que estão comentando As novas esquinas que estão entrando Gente É só gratidão mesmo, tá A vocês Porque o canal não é nada, gente Sem vocês O canal não é nada O canal não é nada E aí O canal não é nada O canal não é nada E aí Coisas de imóveis Aqui, gente Ó Planificadora A gente Tem aqui um supermercadozinho Tá passando ali a copinha Vamos seguir aqui né gente, filmando aqui pra vocês, a avenida, mostrando E o centro é louco lá gente, é louco lá o centro Não sei se dá pra ver a catedral daqui gente, porque aqui é uma descida né Vamos na descida Acho que não dá pra ver muito Mas o centro né, dá pra ver gente Dá pra ver o centro louco lá Aqui é a parte 2 da Avenidas das Palmeiras gente Fazendo aqui a parte 2 A conveniência Como é que o Leo falou Pra cá tem tipo um rio pra casa né Tá fazendo uns vídeos bacanas Uma hora eu vou tá procurando lá gente Vou fazer esses vídeos Ela recomendou né É gente, é bem É uma ladeira mesmo gente É uma ladeira ona mesmo, descida Vai ser ruim, vai ser pra subir né gente Mas, vamos tá Vamos ver aqui o movimento aqui Esperar o movimento aqui passar Aí gente, vocês podem ver É uma descida mesmo Bem Bem descida gente Ainda bem que não vim de bicicleta gente Porque é uma descida muito grande mesmo Descida, descida mesmo Já tô até vendo Como é que vai ser a subida Mas é bom que faz exercício né gente Bom que faz exercício Daqui dá pra ver a pontinha da catedral gente Ó Minha câmara não é a das melhores Mas Lá aquela só pontinha da catedral Aqui dá pra ver praticamente o centro todo gente Dá pra ver praticamente o centro todo Deixa eu dar uma Mas a árvore tá um pouco atrapalhando gente Mas dá pra ver completamente o centro de Maringá todinho ali ó Esses bairros são muito bonitos Muito bonitos Subidinha vai ser Vai ser sofrida Avenida das Palmeiras Zona 30 É muito grande gente A Avenida das Palmeiras Muito, muito, muito grande Ali eu não sei o que que é Não sei se é uma escola Parece como uma escola Um postinho Alguma coisa tipo isso É por isso que eles falam Avenida das Palmeiras Só tem Palmeiras gente Não sei se é um postinho 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem essa entrada pra cá, gente. Entrada pra ali também. Tem um tipo... Ah, gente, ó. Tipo um rio, ó. Tipo um riozinho. Muito bacana, gente. Lá a gente chama, assim... Lá no Pará a gente chama de grotão, né? De grotão. Não sei como é que chamam aqui, né, gente? Mas essa água, ela não é uma água, assim... Dá pra sentir o cheiro dela aqui, gente. Não é muito boa o cheiro. E uma água, assim... Porque água de grotão, ela não tem um cheiro assim, gente. Acho que deve ter peixe aí, gente. Muito peixe. Teve um tempo que eu inventei um canal só de pescaria, gente. E tem aí no YouTube aí. Esse canal eu nem continuei com ele. Mas tem uns vídeos aí. Tem alguns vídeos nele lá. Era só de pescaria. Eu e mais o meu tio. Mas todo dia saía pra pescar. Pra fazer vídeo. É, Leonardo Souza Pesca. Parece. Não sei se é Leo Souza Pesca. Eu esqueci até esse canal, gente. Porque eu não uso mais ele. Mas os vídeos estão tudo lá ainda. De pescaria. Eu e mais o meu tio. Bom, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like pra gente. Vai estar me fortalecendo aí mais e mais, tá? Muito obrigado aí a todos, gente. E até o próximo vídeo. Fui, pessoal!